O Memorial Jesuíta da Unicinos reúne uma grande quantidade de obras raras que datam desde o século XVI. São mais de 200 mil exemplares, entre os quais um expressivo número de livros e documentos. As coleções que a gente tem aqui, nesse espaço, são três, resumidamente. Uma é a coleção de obras do século XV ao XVIII, que tem em torno de 2.600 obras. Depois nós temos, essas são, na verdade, as mais antigas, as raras. E depois a coleção do século XIX, que também é especial, ela tem em torno de 24 mil itens, também tudo catalogado já. Então, se vocês quiserem acessar no catálogo da universidade, no catálogo da biblioteca online, as referências estão disponíveis. E uma terceira coleção maior, que é do Colégio Cristo Rei, do antigo colégio de formação dos pares jesuítas, aqui em São Leopoldo, compõe em torno de 58 mil itens. Isso nós podemos encontrar no espaço em que nós estamos agora aqui. Isabel atua junto com o Memorial desde 2001, ano em que as obras passaram a ser responsabilidade da Unicinos. Estas coleções foram reunidas desde 1849 pelos jesuítas em diversas bibliotecas do mundo. É um movimento que vem sendo feito, né, de lá pra cá, a coleção Cristo Rei foi uma das primeiras a vir, a biblioteca já tinha uma pequena coleção de obras raras, né, que já vinha organizando há anos, então isso tudo foi se reunindo, né. Vieram obras do Colégio Anchieta de Porto Alegre, do Catarinense de Florianópolis, algumas obras de colégios jesuítas que eram obras mais restritas de uso dos próprios jesuítas. O Memorial tem como objetivo a preservação, gestão das obras, classificação e controle das condições necessárias à preservação do acervo. Para o professor de História da Unicinos, Luiz Fernando, o acervo possui uma riqueza histórica incomparável. Olha, a Companhia de Jesus e a Unicinos reuniram aqui na biblioteca um acervo maravilhoso. Ele é composto de praticamente tudo aquilo que representa a cultura do sul do país nos últimos 100 anos. E, portanto, nesse memorial estão presentes obras, tanto do nosso passado mais remoto, digamos assim, da modernidade, né, de 1496 até praticamente 1980. E, portanto, nós temos uma sequência da evolução da cultura no sul do país em quase todos os ramos das ciências técnicas e humanas. O estudante do quarto semestre de História, Richard, trabalha há quase dois anos no Memorial. Para ele, esta é uma importante maneira de conhecer de perto a história jesuíta. Bom, para mim é um privilégio, né, que eu, como estudante de História, contando com aquelas obras do século XIX, XX, muita coisa de história, compêndios de história que a gente não vê mais.